Começou a campanha Natal para Todos aqui da Record TV Goiás e é uma grande oportunidade de ajudar as pessoas que precisam. Por isso, nós estamos recebendo aqui a Fernanda, da empresa, ela é gerente da La Luz. Fernanda, boa tarde, tudo bem? Prazer, Fernanda. Seja bem-vinda aqui ao Valanço Geral. Num ano pós-gravidade, fase grave da pandemia, a La Luz é parceira desse projeto com qual objetivo? Como eu falei agora há pouco sobre voluntários, a gente ajuda, mas parece que a gente é quem ganha o presente, né? Isso é verdade. A gratidão, o que a gente sente por dentro é a maior coisa que existe. A La Luz vem novamente esse ano participar do Natal para Todos. Ano passado teve novamente e a gente está muito feliz, né? A campanha está fazendo 10 anos. Gente, 10 anos é muita coisa? Não, não é. Porque tem muita família carente por aí. Então, assim, a gente está muito feliz de participar desse ano novamente. E a La Luz, ela é uma empresa que preza muito por a ação social. E como você falou, a gente não está sempre publicando, mas a gente está sempre por trás dos bastidores, porque a gente sabe que depois de uma pandemia, a gente está vindo de momentos difíceis, né? É uma campanha verdadeira. Quando eu fiz aquele comentário, porque assim, não é só para aparecer, realmente faz trabalho para o próximo. E isso é muito importante. E de que forma que a população, os clientes, os parceiros da La Luz podem participar da campanha com vocês? Vamos lá. Esse ano, a La Luz está com um projeto, né? Diferente. A gente está num projeto, tem o nosso ponto de arrecadação, que é na empresa. Onde fica a empresa, Fernanda? Lá no Jardim América, na rua C231, na rua do Corpo de Bombeiro, pessoal. Então, ali é o nosso ponto de arrecadação. Você que quer ir lá conhecer a loja, ou quer só levar o seu alimento, a gente está lá para te receber com o maior amor e carinho. Porque eu acho que a gente ganha muito, muito mesmo fazendo essa ação. E outra coisa, esse ano a gente está preparando uma ação diferenciada do ano passado. A gente vai estar sorteando para vocês um voucher de R$ 500,00, para você estar efetuando uma compra conosco na loja. Então, você pode escolher um pendente, uma arandela, qualquer material que nós vendemos na loja a esse valor e a gente te aguarda lá. Então, além de ajudar o próximo, quem ajudar vai concorrer a presente aí. Sim, a gente vai ter um sorteio. Quem participar nessa semana do dia, que a gente vai... A gente está programando para ter duas ações sociais. Esse, dessa semana, do dia 16, que é hoje, né? 16 até o dia 23, vai ser isso. R$ 500,00, a gente vai estar sorteando em voucher para você estar efetuando uma compra lá na La Luz Iluminação. Fica aqui no Jardim América. Olha, busca lá, dá uma olhada, você que está querendo aí dar uma ajeitada, deixar sua casa bonita, vai lá, busca lá no Instagram, nas redes sociais, para você ver quanta coisa bacana tem lá. Tem cada coisa lá que você faz uma viagem ali dentro, né, Fernanda? Faz, faz. E assim, gente, vamos entrar, vamos... Às vezes a pessoa olha, mas a gente começa assim, do início, do básico, ao acabamento da sua obra. E assim, entra lá, você vai ver que vai te atender com algum lúcio, com alguma orandela, alguma coisa vai estar cabendo no seu orçamento e vai caber na sua casa. De uma luminária, todo o lúcio, toda a iluminação da sua casa, seu apartamento, dá um olhar. Olha para você ver que lindas peças que tem lá. Então, você vai lá, faz a sua compra ou leva a doação. Você da região do Jardim América pode participar, pode buscar informação. Vamos repetir o endereço, Fernanda? É na rua C231, no Jardim América. Fica ali na rua do Corpo de Bombeiro, aquela que desce também, se você estiver descendo, sentindo descendo, do ginásio do Jardim América, que é abaixo da T9. É nessa rua que a gente fica. Então, fica aí a oportunidade para você, Fernanda. Quero te agradecer pela parceria da La Luz, nesse projeto super importante, que todos nós estamos aí empenhados. Infelizmente, a pobreza, as dificuldades e a fome vem assustando muito a gente aqui no Brasil. Mas nós vamos fazer a nossa parte, né, Fernanda? Vamos, e a gente está aqui para isso. E conto com vocês, gente, conto mesmo. Um pouquinho que cada um doar, você vai ver, vai fazer a diferença no Natal para todos. Então, eu sempre falo de uma dica aqui, o seguinte. Às vezes a pessoa ganha uma cesta da empresa, ou ganha uma cesta lá do trabalho. Gente, se você está empregado, tem condições de comprar, leve esses alimentos para um ponto de arrecadação, como lá na La Luz, que eu tenho certeza que vai chegar para as pessoas que realmente precisam. Vai sim. Fernanda, muito obrigado, viu? Prazer, viu? Obrigado mesmo pela participação. E aguardo vocês lá, viu? Vamos sim, obrigado. Vá lá também fazer uma visita nossa. Vamos sim, obrigado, viu, Fernanda? Obrigada, tchau, tchau. Um abraço para você.